Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje vou citar cinco comandos básicos que todo cachorro precisa saber. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Os comandos são uma ferramenta muito importante na educação dos peludos e trazem vários benefícios, como ajudar a desenvolver uma comunicação mais clara entre tutor e pet, estabelecer limites, prevenir problemas de comportamento e fornecer uma atividade ao mesmo tempo física e cognitiva. Ainda que a sua intenção não seja ter um pet que faça muitos truques difíceis, existem alguns comandos básicos que todo cão pode e deve saber, pois além de serem extremamente funcionais no dia a dia, podem salvar a vida do animal em situações de emergência, como fuga ou ataque de outro cachorro. Os principais comandos são, primeiro, senta. Esse é o mais básico de todos e o primeiro que deve ser ensinado, pois ele é a base para todos os outros. Uma vez que o pet aprende a sentar, ele tende a ter mais calma e atenção aos próximos comandos, sendo útil para ajudar a acalmar o cachorro em momentos de agitação e ansiedade. Segundo, deita. O comando deita é útil em diversas situações. Ele mostra ao pet que existem momentos que ele precisa relaxar, como quando você precisa que o cachorro se acalme ou permaneça em um lugar específico. Terceiro, fica. O comando fica é crucial para a segurança do seu cachorro. Ele impede que o animal saia correndo para a rua ou se envolva em situações perigosas. Quarto, solta. Ensinar o cachorro a soltar objetos que ele tenha na boca é importante para prevenir acidentes e para evitar que ele mastigue ou engula algo perigoso. Quinto, não. Ensinar o cachorro o significado de não é útil para corrigir comportamentos indesejados, como mastigar móveis ou pular nas pessoas. É importante ressaltar que o treinamento deve ser baseado em técnicas de reforço positivo, que recompensam o comportamento desejado com elogios, carinho ou recompensas alimentares em vez de punições. A paciência, a consistência e o entendimento das necessidades individuais do cachorro são fundamentais para o sucesso do treinamento. Então, me conta nos comentários se o cãozinho sabe algum desses comandos. Se ainda não, adquira o método Cheats educado na descrição do vídeo e aprenda a ensinar todos esses comandos e vários outros. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Tchau! Tchau!